Cerca de 20 presos tentaram fugir de um presídio em Trindade. Os detentos pretendiam escapar por um buraco cavado no chão, dentro da cela, embaixo de uma das camas. De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, a fuga dos presidiários foi impedida e ninguém escapou. Todos os envolvidos receberão medidas disciplinares. E eu acho que todos os envolvidos que evitaram essa fuga deveriam ser promovidos. A Secretaria de Segurança Pública, por que não? Claro, merecem. Que bom trabalho. E ainda bem que esses presos não fugiram. Dois homens morreram após trocarem tiros com a polícia militar em Porangatu. Os suspeitos estavam em um carro na região da BR-153 quando encontraram a polícia. Durante a fuga, eles bateram o veículo. Também foram apreendidas armas, drogas e dinheiro no carro dos suspeitos. O homem troca tiros com uma equipe da Routan e morre em Lusiânia. De acordo com a polícia, o indivíduo tinha uma ficha criminal extensa. Era suspeito de planejar o assassinato de um policial, hein? É, isso vai ser investigado e é muito grave, né? E ele acabou morrendo depois desse confronto, então, pela Routan. E vamos de volta a falarmos de violência nas estradas, violência no trânsito. Este ônibus bateu em uma carreta, deixando sete pessoas feridas na BR-060, sentido Alexânia. As vítimas receberam atendimento no local. Três estão em estado grave. Todos os feridos foram encaminhados para o hospital da cidade. Você confere agora que um cachorro prendeu a cabeça em um cano de esgoto em Neuropópolis. O corpo de bombeiros precisou fazer o resgate do animal. Mais um trabalho aí dos bombeiros. Apesar do susto, felizmente, o cachorro foi solto, sem ferimentos e entregue à dona. Olha só, o tamanduá agora, hein? É resgatado em Rianápolis por uma unidade do corpo de bombeiros. Olha o tamanduazão, que bonito, olha. O animal estava com queimaduras nas patas e foi encaminhado para um veterinário. Motorista de guincho é flagrado dirigindo bêbado. Isso foi no setor marista, aqui na capital, de acordo com o batalhão de trânsito. O veículo foi atender um chamado de acidente e apresentava sinais de embriaguez. Que loucura! Após o procedimento, os policiais descobriram que, além de bêbado, o indivíduo estava foragido por porte ilegal de arma de fogo. Foram apreendidos com ele dois canivetes e o homem foi encaminhado à delegacia e detido. Dois carros bateram na BR-060, próximo de Indiara. Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital.